bom e barato eu entendo que essa frase não existe muita gente fala assim ó ao cicinho arruma um cavaquinho bom e barato não existe arruma uma banda para tocar na minha festa boa e barata não existe existe algo bom mas que tem um custo benefício melhor mas muita gente comete esse erro de querer algo barato focando mais um barato na qualidade e isso é complicado ou é teve um cara aqui que ele arrumou um pedreiro alcoólatra cara cachaceiro barato e o cara bateu a laje no outro dia a laje caiu que bom que não matou ninguém tem gente que conta do pedreiro o cara faz a parede torta falou para ele tá toda torta eu tiro no reboco e apareção pura depois parede vai cai então isso acontece uma menina chegou para mim e queria uma banda um grupo para animal aniversário e aí eu disse ela disse que não tinha dinheiro assim para pagar caro eu falei não consigo cinco pessoas que vai fazer um samba legal e cada um você vai dar tanto o valor de cada um é tanto e aí é o valor bem baixo e ela achou ainda caro eu falei beleza você vai dar um valor bem mais baixo ainda só esse valor eu vou levar mandar uma banda aí para isso só que os caras são cachaceiros você vai dar esse valor vai dar uma garrafa de cachaça 51 e uma grande cerveja agora não me responsabilizo pelo que eles vão fazer aí vamos comer água e tocar sua festa toda mas vai comer água vai ficar bêbado vai sair aí em coma alcoólico e ela deu risada mas é a realidade entendeu eu vou te mostrar um vídeo aí que o cara tocando saxo no casamento você vê que coisa terrível que o cara faz e o pessoal lá eu quero algo barato e acontece isso aí na fica o casamento que algo sério algo mais uma festa de aniversário e às vezes é o único para toda a vida não fica marcado com o som desse supostamente ele perguntou ligou para um saxofonista e perguntou quanto é que você cobra para tocar aqui na minha festa de casamento eu vou botar no mínimo no mínimo cara falou assim falou lá eu te cobro 500 reais um profissional e ele disse a não 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 valeu eu vou pagar sem reais ao vizinho aqui que ele disse que faz para mim e aí veja o vídeo aí o que aconteceu e aí Amém. Amém. Então tá vendo aí que aberração, que negócio triste. E a pessoa que geralmente não toca ou não canta e tal, elas nem sabem. São pessoas muitas vezes caracterizadas, dignas de pena. O cara canta todos afinal. Eu falei, aí, Cicinho, eu tô cantando bem, eu tô legal, eu tô legal, né? Não entendeu quantas pessoas? Pergunta-me, Cicinho. E aí, o cara canta todo fora e pergunta se desafinou. Cicinho, e aí, desafinei? Eu desafino, Cicinho, eu falo, não, cara, você não desafina, não. É mesmo desafino, não, cara, você afina. Como assim? Não, porque só desafina quem tá cantando afinado. Aí uns desafinam mais, outros desafinam menos, né? Uns desafinam toda hora. Mas você já entra fora, cara. De vez em quando você afina e tal. Mas você afina, você não desafina. E é complicado. O pessoal quer algo bom e barato, não existe. Se quiser priorizar no barato, vai ter coisas assim, entendeu? Vai ter instrumentos ruins que você poderia colocar um... 300 reais a mais e até um instrumento de lute de madeira maciça, mas não. Que é barato. E aí tem um instrumento folheado, que é uma folhinha de madeira boa e por dentro é tipo compensado, madeiras assim. E músicos baratos. E às vezes quer economizar besteira e esse barato sai caro. É vergonhoso, entendeu? E às vezes muitos profissionais, pessoas que se dedicaram, que deixaram de ir pra uma festa tal pra poder estudar, eles perdem o show, perdem aquilo. E essa questão de coisa de pagar barato a um cara que não é profissional, que não é, não dá conta do recado. Até independente de ser profissional, de ter uma credencial, um certificado. Isso é complicado, porque quando você paga essa galera, eles se acham que estão bem, entendeu? E aí eles não treinam, porque eles já estão ganhando dinheiro. Tá entendendo? Agora se o pessoal não pagasse, não, procurasse gente mesmo que dá conta do recado, aquele que não treina, que não está tendo acesso a esse mercado de trabalho, ele dizia, não, vou me capacitar, eu vou estudar mais, eu vou aprimorar mais, porque eu quero entrar no mercado de trabalho. E isso todo mundo ia evoluir, tá entendendo? Mas não, cara, quanto é sua banda pra tocar aqui e o cara falar, no mínimo, né, vamos dizer assim, um grupo tal, ah, 500 reais, ah, não, tá caro, tem um cara aqui que disse que é pra dar 150 reais, eles ainda atrás do som, aí quando você vai ver uma caixa amplificada toda rouca com o microfone de karaokê, e um samba ridículo, mas a galera quer isso aí no bar, entendeu? Aí numa festa o cara ganha 2, 3 mil no bar, e fala, pô, ainda tem o que dar 150 a banda. Tá entendendo? E é complicado, tá entendendo? Então, esse vídeo aí é engraçado, é muito engraçado, mas fica a dica, galera, estudar, porque a gente tem que ter vergonha na cara, ué, pra fazer uma coisa dessa aí, pelo amor de Deus. Mas às vezes o cara nem sabe, tem gente que tá tocando ali, tá alegre, e nem sabe, por isso que é bom a gente alertar, ô, você tá tocando, você tá aprendendo, mas vai devagar, você ainda não tá capacitado, você tá verde e tal, pra pessoa, né, se mancar, então ficar na ilusão, às vezes a gente fica, é, pô, você é fera tal, tal, e não fala a realidade, e fica iludindo, cara que não sabe, o cara tá ficando com o conselho que ele quer que fale, entendeu, é, quando alguém tá com a roupa ruim, vai sair, colocou negócio que não comi, nem é isso, sim, mas a roupa tá legal, eu falo tá ridícula, pô, você, você fala, pô, você não me perguntou, tá ridículo, você é maluco, vai com isso aí, não tem nada a ver, não tá combinando, então o cara tira, porque eu me zangaria, se eu dissesse aí, essa roupa combinou, cara, tá legal, não, se eu tô perguntando, porque eu realmente, eu quero um conselho, conselho lúcido, pra que venha ver uma melhora, tá entendendo, então, bom e barato não existe, existe bom com preço, benefício, mas, não vá nessa daí não, vô, ah, quanto é, 500 reais pra tocar na minha casa, menta, não vou não, que o vizinho disse que faz, pô, sem, meu irmão foi cortar cabelo lá na ilha, em Salinas das Margaridas, e o cara cobrou um exemplo, 8 reais pra cortar cabelo, um cachaceiro disse, que rapaz, fique na sua, que eu tenho máquina em casa, eu te dou, eu te faço por 3 reais, e o cara disse, não vá, e meu irmão queria algo bem barato, ele ficou uns 15 dias, só, sem sair de casa, e só ficava com o chapéu, que o cara pendicou a cabeça dele toda, o cara da conta de tesoura, porque de máquina ainda ia melhorar, abração, galera, bem barato não existe.